Existem alguns lugares com magnetismo e um encanto especial. No centro-norte do Piauí, o Parque Nacional de Sete Cidades é um desses lugares, que tive o privilégio de visitar para sentir de perto a sua magia, natureza e a força ancestral desse verdadeiro santuário ao céu aberto. Nesse local existe uma grande concentração de sítios arqueológicos com pinturas bem sugestivas, além das formas geométricas que a gente pode encontrar também nas pedras e formações rochosas. Aqui no parque a gente encontra várias pinturas como essas que a gente pode ver aqui. São datadas entre 5 e 10 mil anos, com marcas geométricas e símbolos bem sugestivos. É realmente fantástico estar em contato com a natureza preservada. Aqui vemos enormes monumentos de pedra com formatos que aguçam a imaginação e nos levam a perguntar se foram mesmo esculpidos pela natureza ou por alguma civilização ancestral. No ano de 1986, o escritor austríaco radicado no Piauí, Ludwig Schoenagen, escreveu o livro Antiga História do Brasil, no qual lança a teoria de que antigos fenícios teriam passado por essa região, seriam os povos piagas. Muitas são as teorias sobre os antigos habitantes dessa região, mas o que sabemos é que esses antepassados deixaram aqui muitos registros, uma rica herança ancestral que merece ser reconhecida. Os vestígios rupestres encontrados aqui em sete cidades apontam que toda essa região foi densamente povoada entre 5 e 10 mil anos atrás. Utilizando elementos da própria natureza da região, a exemplo de pedras e óleos minerais, que os nossos ancestrais teriam realizado as pinturas rupestres, deixando marcas de suas passagens. É incrível a concentração de pinturas rupestres e simbolismos que a gente encontra exatamente nesse trecho aqui do parque de sete cidades. Olha só a riqueza de detalhes. São formas geométricas, circulares, representações de animais, de mãos... Sete cidades certamente foi e continua sendo um local sagrado para os que compreendem sua grandeza, os significados ocultos de suas misteriosas inscrições e a magia das suas formações rochosas. Uma mesma figura alada se repete em vários pontos do Piauí, em São Raimundo Nonato, Valença e aqui no parque de sete cidades. Seria um registro de uma divindade ancestral? Nesse outro trecho aqui do parque a gente encontrou outra representação de uma figura alada. Supostamente, segundo escritores como Reinaldo Coutinho, que é geólogo e também pesquisou um pouco sobre esses grafismos dessa região, teria dito que seria uma das figuras centrais do culto de um antigo povo que habitou aqui, um povo de culto solar, o povo Piaga, que adorava os ciclos solares e os ciclos da natureza. E essa figura, o chamado Piaga Alado, seria uma das figuras centrais desse culto, que hoje é resgatada. Para os que conhecem a importância desse patrimônio natural, visitar esse lugar é um verdadeiro presente, uma emoção que purifica a alma e, ao mesmo tempo, nos enche de orgulho por estar diante dessa preciosa herança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí